Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Esse ano, no final do ano de 2024, nós completaremos 26 anos. E quem está aqui comigo desde o começo, inclusive colaborou com o planejamento, o projeto do Fronteiras da Ciência, está aqui hoje ao meu lado esquerdo, o doutor José Nilson Nunes Freire, médico homeopata, palestrante espírita. Ele pertence ao grupo João Monteiro de Barros, né? Luiz. Luiz, desculpa, Luiz Monteiro de Barros. E tem um trabalho maravilhoso, tem também um programa de sábado pela internet. Enfim, ele está aqui com a gente e ajudou a montar esse Fronteiras da Ciência e ele sempre tem que vir bater o ponto aqui no Fronteiras da Ciência. E ele escolheu um tema muito interessante, que é perispírito. Vamos falar sobre isso hoje. Antes de passar a palavra, só dar um recadinho aqui do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho. Se você procura um bom ortomolecular, ele está aqui fazendo um excelente trabalho. Tem a Clínica em São Paulo, tem a clínica aqui em Santos. É uma técnica de oligoelementos, reposição através de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios à saúde física e emocional. Você pode saber muito mais acessando o site santinihortomolecular.com.br. Agende uma avaliação pelo telefone. Para quem é da Baixada, 13-3232-1909. Ele que estudou, além do Brasil, França, China, Bélgica, se aperfeiçoando na hortomolecular. O consultório dele em Santos é na rua Júlio Conceição, 209. Falando que assistiu no Fronteiras, o preço é o mesmo de antes da pandemia e pode pagar em até 10 vezes no cartão. Doutor Zé Nilson, obrigado por ter aceito o meu convite. Como sempre, é um prazer enorme e inarrável de tê-lo aqui no Fronteiras, viu? Eu é que sinto-me honrado em estar aqui com você, com esse programa, que graças a Deus tem uma boa audiência. E você trouxe grandes convidados aqui. Infelizmente, alguns já estão do outro lado da vida, mas eu lembro de grandes figuras que você trouxe aqui. A Marlene Nobre. Marlene Nobre, é. O próprio Divaldo Pereira Franco se entrevistou várias vezes. Mas está vivo, está vivo. Esse daí vai fazer 97 anos agora, mas está vivo, está lúcido, está bem, está trabalhando. Mas é verdade, muitas pessoas já desencarnaram ao longo desses 26 anos. Eu lembro que acho que foi mais ou menos em maio de 26 anos atrás, que nós nos reunimos com a doutora Sílvia, eu, o senhor, acho que o Caetano, o Ricardo Salum, quem mais? Foi, foi. Acho que é o senhor. E deu início o programa. E deu início, foi o projeto e deu certo. Estamos aí até hoje. É, porque você tem semeado boas sementes. Graças aos meus convidados. Doutor Zé Nilson, o senhor escolheu o tema perispírito. Então, para quem não sabe, o que é o perispírito? Deixa eu explicar, por exemplo. Nós estamos chegando num momento que é muito importante, importante a pessoa saber que ele tem alma. Que ele existe, que ele tem alma. Porque as teses materialistas não querem discutir a alma. E precisam discutir a alma para poder entender uma série de coisas. Por exemplo, os homens de ciências nunca vão pesquisar a reencarnação. Se ele não acredita em alma, não vai pesquisar. Ele não vai pesquisar como é o processo do desencarno, o processo do encargo. Ele não vai pesquisar isto. Porque ele não acredita na alma. Vai pesquisar a mediunidade? Não vai pesquisar. Então, ele precisa entender que tem alma. Agora, se existe alma, existe o corpo do sujeito. Tem o espírito. Agora, entre o espírito e o corpo, existe o que alguns esoteristas chamam de corpo astral. Na realidade, seria o que o perispírito, que é um termo doado. É intermediário. É intermediário. Só que esse perispírito não é uma coisa tão simples como parece a primeira vez. Porque esse perispírito, talvez a colocação melhor seja como se fosse uma cebola, daquelas cascas de cebola, aquelas camadas. Não é que ele fica um em cima da outra, está interligado. Só que esse perispírito, ele foi formado. Existe uma ligação, né? Existe uma ligação. Deixa eu só usar um termo para os mais jovens, né? A molecada que está acostumada com a tecnologia, eu diria que seria uma interface entre a matéria e o espírito. É uma interface. É um elo que faz uma ligação, o elo é de ligação, obviamente, né? Entre uma coisa e outra. Seria isso. Seria. Só que esse perispírito, ele vai sendo formado com o correr do tempo. Por que os espíritos disseram, falaram, Allan Kardec, sobre o perispírito? Depois veio um André Luiz trazendo complementos da obra e diz o seguinte, que o princípio inteligente, que ele fala que Deus, a inteligência suprema do universo, criou o princípio inteligente e criou o princípio material. O princípio material vai dar origem a todas as matérias visíveis e invisíveis, nossa, mas todas as matérias. E o princípio inteligente vai dar origem a todas as vivências, todas as inteligências que tem no universo. desde o ser angelical até um ameba, um ser unicelular, ele vai dar origem. Então, só que esse processo vai sendo feito. Então, esse perispírito, ele vai sendo formado com o correr do tempo. Diz os espíritos que primeiro ele vai formar o corpo mental. Do corpo mental vai formar o perispírito, que faz parte do perispírito, esse corpo mental. E do perispírito para o corpo vai existir um que ele chama de corpo etérico ou duplo etérico. Então, esse perispírito, na realidade, é composto do duplo etérico, do perispírito e do corpo mental. E isso daí vai formar ele. Só que esse perispírito foi formando com o correr do tempo. O André Luiz, nas obras pelo Chico, ele diz o seguinte, que um ser mais primitivo, um princípio inteligente mais primitivo, até chegar na condição ominal, demorou um bilhão e meio de anos. Então, esse perispírito vai se fazendo com o correr do tempo. Por exemplo, existe perispírito no homem? Existe. Existe perispírito no animal? Existe. Existe perispírito numa planta? Existe. Existe perispírito numa bactéria? Já existe. Só que eles vão se organizando com o correr do tempo. Até os cientistas atuais, como começou Darwin, chamando a atenção, que ele diz que o homem é um produto que está vindo, que não começa no homem, o homem vem. Então, é verdade. Só que ele olhou só numa faceta biológica pura. Ele não trouxe a concepção do espírito e essa concepção do perispírito. Então, o perispírito será uma revolução no meio acadêmico quando eles resolveram estudar. Porque no perispírito é que está o entendimento de doenças, da saúde, da mediunidade. Ele está em cima desses fenômenos chamados paranormais, parapsicológicos. A doença começa no perispírito, doutor? Começa no corpo etérico. Na maioria das vezes, a não ser doença provocada por higiene, ou por um acidente, uma bala perdida, um acidente de carro. No modo geral, ele desequilibra primeiro... Mas um câncer, por exemplo, um câncer. Começa. Porque ele vai desequilibrar primeiro o corpo etérico dele. E esse corpo etérico, que é parte do perispírito, desequilibrado, ele precisa jogar, se equilibrar e se equilibra jogando para o corpo. Agora, existem também doenças do perispírito que vêm de outras existências nossas, das mazelas que nós fomos criando com o correr do tempo. Eu não sei se as pessoas estão... Porque esse perispírito é um revolucionário, o estudo dele. Porque você imagina, se os fisiologistas estudam a fisiologia do corpo, que é complexa e ainda estão descobrindo coisas, imagine quando eles forem estudar a fisiologia do perispírito. O perispírito, para as pessoas poderem entender, por exemplo, uma pessoa desencarnou. Desencarnou, ele se apresenta com o corpo do outro lado. Esse corpo do outro lado é o perispírito que está formando, esse corpo que ele está formando. Mas esse corpo tem fisiologia. Porque você vê a família e diz, olha, meu parente estava chorando, estava com sede, estava com fome. Ele tem esse perispírito, existem esses caminhos. Esses mecanismos é que nós precisamos estudar. Então, no campo do estudo, o senhor acha que existe a possibilidade, a hora que os cientistas debruçarem com mais vigor, com mais veemência sobre o estudo do perispírito, o senhor acha que existe a possibilidade de fazer algum tipo de medição do perispírito. Eu digo medição por quê? Porque se a doença começa no duplo etéreo, no perispírito, se começa lá, se pudéssemos medir, nós poderíamos prever uma doença. Sem sombra de dúvida. Dá para fazer. E já existem trabalhos medidos. Porque na ciência, você conhece, você é homem de ciência, você conhece muito bem. A ciência, ela trabalha assim. É assim que a ciência trabalha. Vamos imaginar a física, por exemplo, a física. O átomo, a palavra átomo, vem lá dos gregos, a história. Mas só mais recentemente começaram a estudar o átomo. Então, aí diz, olha, existe. Aí alguém vai e diz, olha, tudo indica que existe mesmo. E outro comprova, tem. Aí vem outro e diz, olha, ele tem um núcleo e tem alguma partícula girando na periferia. Aí vem outro diferente e diz, olha, e essa partícula eu já identifiquei. E eu coloquei o nome de elétron. Aí vem outro diferente e diz, olha, ela tem carga. E eu notei que é carga elétrica negativa. Aí o outro vem e diz, olha, ela tem massa. Você, é um trabalho. Aí o outro diz, olha, descobrimos que tem um núcleo no átomo. Aí o outro diz, nós descobrimos que tem um núcleo. Não é uma pessoa. Não, é um trabalho para milhares de pessoas. O outro descobriu que tem uma carga positiva, o que ele chamou de próton. O outro diz o núcleo. Depois o outro descobre outras partículas. E é um mundo imenso de pessoas trabalhando. Então, o estudo dessa coisa da física, na maioria das vezes, ele começa com a matemática. A matemática é um dos panos de fundo de todas as ciências. Então, o que é que ele faz? Ele faz os cálculos matemáticos. Olha, matematicamente existe a possibilidade aqui do elétron, do próton e assim por diante. Você sabe o que você está falando nisso? Só, Sandro, desculpe interromper. A minha filha, por exemplo, hoje ela está fazendo doutorado lá em Coimbra, na área de física, especializada numa partícula chamada quartos. Quartos. Você veja quanto, imagina a imensidão. Numa partícula só. Numa só. Numa partícula. De uma partícula só. Agora, imagine que ele está estudando isso. Imagine que o André Luiz diz, há quase 80 anos atrás, que ele diz o seguinte, olha, de acordo com o meu olhar e aqui o grupo, nós não sabemos como é que um átomo tem esse movimento contínuo e faz com que a velocidade da luz seja de 300 sub-kilômetros por segundo. Ele diz, não sabemos. mas você vai ver que as partículas também têm essa velocidade. As partículas têm essa velocidade. Agora, quem imprimiu, ele diz, quem imprimiu essa velocidade nessas partículas para ela ficar isso? Porque você imagina que um átomo o tempo todo com essa, e não se acaba, continua o tempo todo, tem forças imensas ainda por trás. Então, no perispírito, o primeiro trabalho, por exemplo, de matemática sobre o perispírito, aí nós estamos entrando no perispírito, o trabalho de matemática, foi o William Thierry, que era de Stanford, da Universidade dos Estados Unidos. Trabalha com materiais. Ele fez os cálculos matemáticos, ele é cientista, matematicamente, ele não conhece perispírito, ele não conhece espiritismo. Perispírito é um termo criado por Allan Kardec, mas ele conhece corpo astral por causa do esoterismo. Então, ele diz o seguinte, o corpo astral tem, matematicamente, eu demonstro que existe, só que ele diz, ele trabalha, ele está na velocidade acima da velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, que é o que a gente trabalha aqui nessa terceira dimensão, para frente, de lado, ou assim de trás, aí ele diz, esse corpo astral, que seria o perispírito, trabalha na velocidade acima da velocidade da luz. Então, seria como se a gente pegasse aqui essa caneca, arremessasse com toda a velocidade, teoricamente, ele inicialmente vai fazer isso de matemática, se pegar a velocidade da luz, vira luz. E se passar a velocidade da luz, fica menos um, menos dois, menos três. Então, ele diz que o perispírito, ele tem uma formação, em vez de ser eletromagnética como essa nossa, ele diz magnético-elétrico. Então, matematicamente, já tem demonstração que existe o perispírito. E já tem outras demonstrações fora da matemática que existiam. Esses fenômenos que, para nós, ainda são desconhecidos, porque requer ainda muito estudo, somos neófitos ainda nesse estudo, faz com que a gente pense em algumas coisas do tipo, vou lembrar aqui, o fenômeno do algodão, daquela senhora, de Larzil, lá de Votuporanga, que eu tive lá, já há alguns anos atrás, e ela materializa objetos na sua frente numa velocidade inacreditável. É inacreditável a materialização daqueles objetos na sua frente. Não tem de onde sair aquilo. Muitas vezes falam, ah, é uma farsa, e para quem fala que é uma farsa, fala, vai lá, veja. Eu também achava que era. Até o dia que eu fui lá e vi que as coisas acontecem, não tem da... Eu vi sair uma cabeça de porco desse tamanho no meio do algodão e não tinha de onde sair aquilo. Não tinha, era impossível. E vai saindo, numa velocidade muito grande. Que velocidade é essa fantástica de materialização? Já que nós estamos falando no âmbito da velocidade. A materialização, aí, porque depende do médium. Materialização, é o que ele está dizendo, se materializa o objeto. O objeto. Mas se faz, e tem experiência, materializar o espírito. O espírito se materializar. Existe. Normalmente, para materialização, de acordo com os espíritos, é preciso que tenha o médium, que tenha capacidade, porque o fenômeno mediúnico faz com que o espírito se acople ali no corpo. Se você afasta um pouquinho durante o sono, isso acontece. Você vai dormir, o corpo físico e o corpo etérico fica junto do corpo. Nunca se afasta mais do que 10 metros. Mas o perispírito, com o espírito, ele pode se afastar. E até longe, pode se afastar. Mas no médium, no paranormal, ele está fazendo isso em vigília. Ele se desacopla um pouquinho. Esse pouquinho é que faz com que haja reações químicas e físicas ao mesmo tempo, porque tem eletromagnética e quimismo no meio, e forma o que ele chama de ectoplasma. Então, o médium, para fazer materialização, ele tem que ser médium e tem que formar o ectoplasma, para ele poder materializar. Senão, ele não materializa. Então, hoje, trabalha muito com isso para as coisas de cura, para as exceções de cura. Entendi. Diante desse assunto, eu tenho milhões de perguntas para fazer para o senhor. Acho que isso aqui daria muitos programas. Eu até quero deixar para o próximo bloco uma pergunta. Que aonde a nossa inteligência contida em nosso cérebro tem ligação com o espírito? Eu pergunto isso por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, que está com Alzheimer, ela está perdendo a memória. Mas eu acredito que o espírito não. Então, como que é essa ligação do nosso cérebro com o espírito em si? Porque, para mim, eu sempre tinha na minha cabeça que a memória e o espírito estão juntos, e não é. E não é. Bom, isso fica para o próximo bloco. Eu só quero fazer uma correção a pedido da minha última convidada que esteve aqui, falando sobre as condições climáticas do planeta, a doutora Kátia Blota, que ela falou uma coisa aqui que quando terminou o programa ela falou, ai meu Deus, eu falei um dado errado. Corrige. Eu falei, agora já foi. Eu corrijo no próximo programa. Então, deixa eu falar. Ela disse aqui que a temperatura do planeta estava aumentando um grau e meio por ano. Aí, quando terminou o programa, ela falou, não, não, não é por ano. É a cada dez anos. A cada década. A cada década aumenta um grau e meio. Tá bom? Doutora Kátia Blota, tá feita aí a correção. Tá bom? Obrigado. E a gente volta já com o doutor José Nilson Nunes Freire. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o doutor José Nilson Nunes Freire, que é médico, homeopata e também palestrante espírita e faz um trabalho muito bonito aqui na Baixada Santista. E o tema é perispírito e adjacências. Deixa eu só falar do nosso patrocinador do segundo bloco que é a clínica foi deixe fluir. Dica para esse período, magnetize-se com mesa radiônica. A mesa trabalha com dores, traumas, dores, medos, carmas de vidas passadas, conflitos, mágoas, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, autossabotagem e processos obsessivos. Tudo isso com a mesa radiônica e quem está indo está me dando um depoimento que está achando incrível. Execute a limpeza energética do indivíduo, do lar e da empresa com a mesa. Reconecta o ser com a fonte de abundância e prosperidade estabelecendo fluidez em todas as áreas da sua vida. Ajuda na reconciliação e harmonização pessoal, familiar, amorosa, social e profissional. Mesa radiônica. Anote o WhatsApp para você fazer um agendamento. Experimente. 13 99 765 0247 Vou repetir. 13 99 765 0247 e o Instagram é só escrever lá no campo de busca foi deixe fluir. Doutor Zé Nilson, eu deixei uma pergunta no último bloco. Onde liga o nosso cérebro, onde está lá conectada a nossa inteligência com o espírito? Você sabe, faz parte até do entendimento do perispírito, porque para a existência do perispírito, eu vou responder a essa pergunta, ele tem algum material que já de base muito forte. Por exemplo, o doutor Haroldo Burt, que era inglês, mas fez o trabalho nos Estados Unidos, ele faz o estudo das forças dos campos elétricos, elétricos para dizer que tem um modelo elétrico que ajuda a formação do corpo, porque os espíritos dizem que o nosso corpo vem formado do perispírito, primeiro forma o perispírito e o perispírito é que vai formar o corpo, então o pessoal vai reencarnar, tem o modelo, ele vai igual a planta de uma casa, faz o modelo. Então, o Haroldo Burt, ele mostra que existe esse campo elétrico e ele mostra desde uma salamanta, de uma planta, de um ovo, ele mostra que torcevivo, tem esse campo elétrico que é um campo organizador. O doutor Hernani Guimarães faz o trabalho, o modelo organizador biológico, ele diz, é um campo magnético, o Hernani fala, um campo magnético que organiza isto, mas normalmente, como um campo magnético forma o campo elétrico, o campo elétrico forma o campo magnético, dá para formar, principalmente se for circular, dá para fazer isso. condição de energia elétrica gera campo magnético. Campo magnético. Então, ele diz o seguinte, bate os dois, só que o Hernani trabalha com o modelo organizador biológico partindo desse campo magnético. E tem o Haroldo, o Sadrax, que é inglês, esse está encarnado porque os outros dois já desencarnaram, ele mostra que existe o campo morfogênico, existe esse trabalho. Existe, para responder a tua pergunta, existe que no duplo etérico tem o que a gente chama de centro de forças, que é o que os orientais chamam de chacra. Tem o centro de força no duplo etérico, tem centro de força no perispírito, tem centro de força no corpo mental. Esse centro de força são caminhos que vão fazer essa viagem, lá do espírito até chegar aqui a matéria. Ele vai usar esses caminhos. Existem trabalhos também mostrando isso. O caminho é pelos centros de força. O centro de força, não, o centro de força que vai fazer o controle. Por exemplo, os canais de acupuntura, os meridianos. Por exemplo, quando o doutor Kim Bon pegou lá na Coreia, injetou substância num ponto de acupuntura, substância radioativa, o fósforo 32 ele usou primeiro, se não existisse, ele ia espalhar por todo o coelho, que ele fez inicialmente no coelho. Mas não, ele segue os canais que não é visto no corpo porque está no corpo etéreo, que bate com o pensamento da medicina tradicional chinesa, lá da acupuntura. Então, existem esses campos, já tem demonstrações. Muito interessante isso. Como existem demonstrações que existe esse chamado chakra, esse centro de força, existem demonstrações. Só que esse centro de força funciona como se fosse aquele ventilador, ele pode jogar para cima ou para baixo. Então, ele vai sendo filtro para diminuir a velocidade dessa frequência que está vindo lá do espírito aqui para o corpo. Então, esse centro de força tem um controle. Então, o centro de força principal controla os outros. Esse principal é onde o espírito usa que esse centro de força que vai controlar os outros, que vai jogar a informação. Segundo o doutor André Luiz, ele diz o seguinte, que ele vai jogar a informação para pegar o sistema nervoso. Quando ele quer uma velocidade muito grande, ele faz velocidade, corrente elétrica. Quando ele precisa de uma velocidade menor, ele usa as glândulas que para fazer o movimento químico ele vai fazer, ele vai fazer para chegar. Então, ele chega, o cérebro foi formado com o correr do tempo. O cérebro tem um controle, o controle tem uma parte do cérebro e uma parte do cérebro que controla, que forma esse campo. E esse campo, ele vai passar para os córtex. Então, o cérebro, na realidade, ele vai transmitir a informação que tem lá. mas existe os lugares que ele vai controlando, que o espírito controla. Esse lugar que vai controlando é que vai fazer a informação. Então, o espírito, ele vem e ele controla pelo campo de força inicial para passar a informação pelos canais até chegar no cérebro. Pega o sistema nervoso e vai até o cérebro. Porque o cérebro foi formando com o correr do tempo. o cérebro, hoje, o cientista fala que é como se tivesse três andares. Mas o espiritismo, o André Luiz já chamava, antes do Maclean de falar dos três andares, dizia, tem três, cérebro que formou no cérebro mais primitivo, depois o mediando e agora o último, que está no homem e ainda está em expansão no homem. Então, ele tem o controle do cérebro e o controle principal passa pelo centro de força coronário. Depois, vem pegar na região do cérebro que vai fazer o controle para os cortes. Então, existe todo esse controle, existem trabalhos mostrando que existe. Lógico, que do perispírito para cima tem muitas ainda interrogações. Qual é a composição do perispírito? Qual é a química? Eu ia perguntar isso. Como é que ele se movimenta? Como é a composição do perispírito? Não tem nenhuma noção de como seja. As informações espirituais que dizem que ele tem a mesma composição química nossa aqui, só que com outra frequência, com uma frequência diferente, porque o perispírito já está numa frequência que seria a quarta dimensão. Porque você não vê o espírito, mas ele está aí, está na quarta dimensão. Quando ele vai reencarnar, ele cai para a terceira, na terceira você vê. Quando ele desencarna, ele passa para a quarta e você não está vendo, mas ele existe. Então, existe isso. O Hernani, que trazia, eu não sei se está, acho que não está confundindo as pessoas, ele trazia uma comparação para a gente entender bem como é isso. Ele disse, vamos, teoricamente, imaginar uma folha aqui, duas dimensões, uma folha assim e assim uma folha. Ele disse, imagina uma folha, uma folha de árvore. está na segunda dimensão, ela andando. Só vê o plano. Teoricamente. Aí ele disse, você pega uma pedrinha, joga ali, ela se espanta, mas onde é que estava essa pedra? Eu não vi. Para nós que estamos na terceira dimensão, é fácil fazer isso para ela. Aí ele disse, quem está na quarta dimensão, joga uma flor aqui. A gente diz, mas olha quando essa flor apareceu. Para nós é estranho, mas para ele não, que ele está na quarta dimensão. Ele vai chamando, porque ele diz essa folha, como se ele fosse fazendo a curvatura, para ele dizer, para pegar a terceira dimensão, a quarta dimensão, da terceira para a quarta, ele vai fazer o trabalho dele, que é grande. Quem quiser ver, ler o livro psiquântico do Hernani, que vai entender isso que eu estou dizendo. Mas você vê que tem muito material em cima disso. Agora, esse conhecimento é que dá. Como é que a mediunidade, por exemplo, altera no perispírito? Porque é um espírito que vai agir no perispírito. Ele vai agir aonde? De que ponto é que vai agir no perispírito? Ele pode ter uma mediunidade consciente, mas pode ter uma mediunidade inconsciente que ele tenha domínio sobre isso. Como é as reuniões de obsessão? Como é que funciona o fenômeno do empinotismo, de você ter domínio sobre isso? Mas é como é que ele vai trazer doenças que estavam armazenadas lá no perispírito? Da outra vivência. Das outras vivências, que os orientais chamam disso de corpo causal. O André até pega e diz, olha, o corpo causal, que ele está armazenado. Como é que está armazenada essa informação? Que forma é que está armazenada? Por exemplo, quem foi você há mil anos atrás, há dez mil anos atrás? Que essas informações estão armazenadas? Aonde? Onde é que fica essa memória que você começou a dizer? Onde é que fica essa memória? Essa memória está em que lugar? como é que isso pode vir para cá? Qual é o mecanismo que isso traz? É um trabalho de muitas mãos. Por isso que eu estou dizendo, o estudo do perispírito, ele vai abrir um leque imenso de entendimento, mas esse leque vai precisar que o cientista comece a inteirar. E Jesus fala isso, que ele diz assim, convidou as pessoas para a festa, para a festa lá das bodas, e chega lá e diz, que o pai chega e diz, mas você não está vestido convenientemente, como é que você entrou aqui? Ou seja, o perispírito é a marca de cada um, o sujeito que vai tecendo, que vai pulindo o próprio perispírito dele. A proporção que ele evolui, o perispírito fica mais sutil, ele tem uma frequência melhor. A proporção que ele está pesado, é o sujeito que vive ainda com satisfação no mal, o perispírito dele está pesado, ele está ainda aqui, ele precisa ir liberando com o correr do tempo. Então, a proporção que fomos evoluindo, vamos pulindo o nosso próprio perispírito, vai fazendo um pulimento. Então, esse perispírito serve para um número grande de entendimento. Então, uma pessoa que ama é diferente de uma pessoa que odeia, ele vai ficar diferente, ele vai ficar porque ele vai levar essa material para o seu perispírito e vai alterar a composição. E te acompanha para outras vivências. Então, essa composição do perispírito é uma composição que o André chama atenção que é em cima da química nossa. Mas você sabe que a química nossa, ela trabalha com o hidrogênio como o átomo primeiro, o menor. Mas o que acontece, os próprios espíritos têm dito que existe elemento químico abaixo do hidrogênio. E eu acredito que exista, porque o hidrogênio é considerado o primeiro porque tem um proto, um neutro e um eletro, inicialmente era essa conjugação, mas se um proto pode ser dividido em dois quáticos, então significa que perfeitamente pode ter elemento abaixo do hidrogênio, talvez indo para a quarta dimensão. Porque quem é que vai dar origem aos elementos químicos? Tem, você diz, como é que dá? A teoria de supercorda fala que diz, olha, existe essa frequência e essa frequência quando se une capaz de formar um eletro, formar o proto, essas partículas e vai formar o eletro e essa variedade imensa de coisas que tem aí. Então o estudo do perispírito vai abrir um leque de um mundo imerso de cada um. Como é que você conhece a própria áurea do sujeito tem influência do perispírito. O perispírito é que a marca. O sujeito suicida, ele lesa não só o corpo físico, ele lesa o perispírito dele. E esse perispírito lesado precisa se equilibrar. Como é que ele se equilibra? Numa nova reencarnação ele se equilibra. que ele está desequilibrado lá e se equilibra com a doença aqui e ele vai se equilibrar lá. Então um número imenso de informações. Dá para concluir muita coisa em cima disso e o estudo vai longe. Eu queria deixar uma pergunta agora para o próximo bloco, que em um dado momento você falou que quando a gente dorme, muitas vezes o nosso espírito sai do corpo e o perispírito pode acompanhá-lo. É isso? Eu quero um pouquinho mais de explicação sobre isso que eu achei muito curioso disso aí, mas eu tenho que fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência. Então convido o amigo telespectador a pegar uma canetinha e anotar aquilo que for interessante para você e eu vou começar com a Escola Santista de Astrologia na nossa agenda. Cursos online e interativos. Dia 5 de março vai ter o curso de Astrologia Vocacional. 6 de março curso básico de Astrologia é uma nova turma. 13 de março a excursão do fenômeno do algodão que eu acabei de citar aqui no programa. A programação completa você pode achar no site escolasantista de Astrologia .com.br A escola também oferece atendimentos de mapa astrológico e tarô. O endereço? Rua Goitacazes nº 8 Altos Gonzaga Santos WhatsApp 997467839 Farmácia Homeofórmula Dica da Semana Suplementação para auxiliar no tratamento da Hermes Simples e Herpes Zoster A Herpes é uma infecção viral contagiosa que causa geralmente bolhas na boca ou na região genital. O Herpes Zoster provoca o aparecimento de bolhas vermelhas na pele. Uma alternativa para utilizar junto com o tratamento médico para a Herpes é o aminoácido L-Lisina A lisina ajuda também no crescimento dos ossos e auxilia na formação de colágeno e de outros tecidos conectivos. Então é o L-Lisina Para saber mais procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula Endereço? A farmácia é Rua Bahia 194 Toma nota? Rua Bahia 194 e tem também o Empório que pertence à farmácia que é na Rua Tolentino Filgueiras 149 Espaço Teravitas Se você quer crescer em conhecimentos desenvolver sua espiritualidade e sua conexão com mentores ajudar e auxiliar as pessoas à sua volta e conhecer técnicas fantásticas que podem transformar a sua vida o curso de magia natural foi feito para você práticas com ervas cristais radiestesia e muitos outros conhecimentos serão transmitidos no curso de magia natural agora em fevereiro não perca tempo faça sua inscrição no site teravitas.com.br whatsapp 1399 141 75 72 whatsapp sempre é bom repetir né 1399 141 75 72 e a gente encerra a agenda com a Centro Noie do Brasil Regional Santos anote a programação de fevereiro agora em Santos 25 de fevereiro é o domingo da família é uma reunião tradicional com novos aprendizados e é aberta a todos os públicos e idades 27 de fevereiro cerimônia e prática dos antepassados é o momento de orar e transmitir o sentimento de amor e gratidão aos que nos antecederam em março vai ter a festividade famosa do santuário Oso do Brasil para participar é só entrar em contato com a Regional de Santos que fica na rua Leonardo Reutemann 17 ou pelo telefone aí você pode pegar todas as informações mesmo você que não é de Santos né telefone 13 3232 6687 e a gente volta já com o doutor José Nilson Olá pessoal e estamos de volta agora em nosso último bloco com o doutor José Nilson Nunes Freire falando sobre perispírito e esse bloco é oferecimento da loja Mago Mellen que continua com os melhores preços e qualidade em todos os produtos lá você encontra de tudo incensos ervas secas banhos prontos velas de sete dias velas palitos e muitos outros artigos que não se encontra facilmente por aí além disso tem a maior variedade de tarôs e baralhos ciganos pedras brutas enroladas muitas peças feitas em pedras e principalmente a pedra do ano que é a purpurita loja Merlin tudo em produtos em artigos religiosos e esotéricos chegou lá fala com o André ou fala com uma das meninas diga que viu no fronteiras e o atendimento será mais do que VIP é no Gonzaga rua Pereira Barreto número 12 que é uma rua do ladinho do shopping Miramar doutor Zenilson eu deixei uma pergunta que era em relação ao sonho quando você está sonhando né o senhor disse aí que o espírito se desprende do corpo pode estar aí vagando não sei pra onde e o perispírito pode acompanhá-lo é isso mesmo ou o perispírito pode ficar no corpo também lógico está lá o corpo e o perispírito e o espírito esse perispírito é formado do corpo mental do perispírito e o corpo etérico esse corpo etérico fica geralmente junto do corpo não se afasta mais do que 10 metros o espírito pode sair e esse perispírito sai com o espírito o perispírito é quem mostra a grandeza do espírito o André Luiz tem um trabalho que ele vai numa casa com o orientador dele e diz observe aquela senhora é uma senhora fina casada com um camarada que é viúvo ela é esposa pela segunda vez dele ele disse observe ela olha bem vestida um colar bonito no pescoço joia nos braços bem pitiada ele disse mas eu vejo manchas escuras nela aí ela terminou o almoço a refeição ela senta no sofá e dá uma cochilada quando ela dá uma cochilada o perispírito dela se afasta um pouco aí ele diz então você veja como ela é feia parece aquelas bruxas de filmes que fazem porque na realidade ela é assim já pega o espírito às vezes até numa situação aparentemente ruim mas o perispírito dele já está mais bonito que é faz parte da própria evolução evolução desse espírito o perispírito por exemplo quando o sujeito vai reencarnar esse perispírito ele diminui de tamanho ele é plastificado tem essa plastificação por isso que ele pode passar numa parede fácil por isso que o espírito pode passar numa casa as portas fechadas ele entra sem problema nenhum porque ele tem a porosidade dele ele fica com os átomos ficassem grandes os átomos ficassem espaçados espaçados e dá pra fazer isto então quando ele vai reencarnar ele diminui de tamanho e perde algum material que vai ficar lá pro espaço ele vai perder porque ele vai ter uma nova mudança e ele faz isto aqui e momentaneamente ele entra no esquecimento pra fazer a reencarnação eu lembro eu conversando isso com o Hernani ele mostrando o seguinte olha o perispírito os átomos como são grandes grandes e o grande tem domínio sobre o menor então de lá pra encarnar como é que é aqui ficaria ele disse o que é que a natureza fez faz os átomos as moléculas do DNA a molécula junta o ovo o espermatozoide e o ovo pra formar o ovo zigoto são moléculas grandes imensas essas moléculas grandes é que tem predomínio sobre aquele átomo menor senão ela não teria quando o sujeito vai desencarnar acontece o contrário então o perispírito ele tem essa capacidade de fazer isto porque ele vai reencarnar nessa nova mudança imagine como é que esse perispírito vai reencarnar aqui em cima do ovo zigoto essa é a encarnação que é descrito num livro do Chico Xavier missionário da luz que ele vai descrever um processo de reencarnação como é que acontece os detalhes que vai que vai acontecendo o mecanismo que vai acontecendo quando ele vai desencarnar também vai sofrer uma série de alterações o perispírito vai sofrer uma série de alterações ele volta a se largar é porque ele não vai precisar por exemplo o perispírito não vai precisar de ter um aparelho digestivo como esse nosso ele sofre o histogênese que ele chama ele não vai precisar de ter um aparelho muscular como esse nosso ele vai sofrer alterações mas ele se apresenta com o formato humano como é agora existe espíritos por exemplo está tão preso naquele sentimento de culpa de remorso ou ele perdeu muito tempo em trajetórias o Chico Xavier usava o termo assim menos bom é um espírito menos bom ele vai se atrapalhando e ele pode lesar o perispírito dele do jeito que lesa num suicídio num aborto o sujeito pode lesar o perispírito ele também ele lesa e é o ponto até de deformar o perispírito então esse é o motivo pelo qual pessoas que nascem novamente reencarnam vem com uma marca de uma vivência anterior que foi a causa mortes dela por exemplo um tiro tem crianças eu já vi no livro do Ian Stevenson que tem crianças com marca aqui que levou tiro ou que levou uma facada ou seja vem com essa marca de uma vivência anterior isso vem do perispírito então geralmente vem e o Ian Stevens tem uns trabalhos sobre isto e ele fazia trabalho que era cientista o Ian Stevens que ele ia lá conferir se existiu esse menino se existiu essa bala como ele ia lá conferir é porque a criança conta uma história e ele vai verificar a veracidade existe esses casos mas às vezes não fica essa marca no físico mas normalmente com certeza o perispírito tem influência sobre isto então existe e nós temos que ver tem espírito que a situação dele é muito conturbada ele precisa precisa realmente passar momentos meio difíceis para ajeitar essa conturbação porque ele está lá desequilibrado como é que ele se equilibra aqui no corpo às vezes ele tem necessidade de transmitir doenças desequilíbrios tem desequilíbrios que vem de lá o jeito não é fácil eu lembro um caso acho que dá tempo para eu contar esse casinho olha que o André conta esse caso num livro no mundo maior ele conta isso parece que é na desculpa só interromper deixa eu dar seu telefone nesse momento vou pedir para colocar seu telefone caso alguém queira tirar alguma dúvida depois vou colocar o telefone de novo então só dar o telefone do doutor José Nilson para quem quiser fazer alguma pergunta é o telefone do consultório quem vai atender só ela passa para ele lembrando que ele é médico homeopata então esse é o telefone de contato dele que é o 13 3235 2558 3235 2558 qualquer pergunta ou se procurar um excelente médico homeopata também é esse telefone vamos lá então esse caso ele vai visitar um menino o menino tinha 8 anos e ele chega lá com o orientador e diz olha André observe esse menino aí o menino era deformadinho na cama não falava não escutava enxergava só vulto assim muito pouco e ele diz olha André observa este menino aí ele está observando ele diz agora veja esses dois espíritos que estão chegando eram dois espíritos numa situação ruim e ele diz esses dois que estão chegando não estão nos vendo porque eles estão numa frequência nós estamos de outra eles não estão nos vendo nós estamos vendo mas eles não estão nos vendo aí ele disse presta atenção o que é que ele vai fazer aí o espírito põe a mão na cabeça da criança e a criança começa a gritar porque das mãos dele é como se saísse faíscas escuras parecendo piche e ele diz olha ele está fazendo o menino relembrar o passado dele e isso incomoda ele ele está nesse estado aí ele diz André esse menino é o seguinte há 200 anos atrás ele comandou uma rebelião política e ele matou muita gente inclusive alguns inimigos dele que ele não gostava ele aproveitou e matou não tinha nada a ver com a política mas ele matou ele disse quando ele passou para o lado de lá estava uma multidão esperando ele e ele ficou só numa caverna lá 100 anos apanhando 100 anos imagina aí ele disse muitos já perdoaram já cansaram de bater foram embora agora esses dois ainda não estão perdoando esses dois ainda estão ainda com ódio de 200 anos aí ele disse mas olha como a providência divina não abandona ninguém esse menino olha a mãe dele ali diz é sua mulher cristã muito boa e essa mulher vai ser mãe desses dois que estão aí perturbando ele esses dois vão nascer vão momentaneamente esquecer o seu passado e ela vai ensinar esses dois a alisar a criança a beijar a criança a ter compaixão da situação da criança e é como se fosse transformar o ódio no perdão e no amor e quando isso acontecer ele vai se libertar dessa estripulia que ele fez há 200 anos atrás olha o perispírito está todo ligado com essa formação e ao mesmo tempo a mão de Deus o tempo todo ajudando então podemos dizer que isso é a lei kármica isso assim ele está trazendo informação lá de trás mas você veja estava no perispírito dele a informação que vai trazer e o processo de libertação porque todos vão libertando mas sendo mais tarde vai ficar com o perispírito bonito então as pessoas que estão assistindo vocês vão precisar ficar com o perispírito bonito eu para as mulheres assim pulido eu já falei que temos estado indiano a maioria dos estados indianos eles não chamam mulher mulher nova linda eles não dizem mulher nova eles chamam quando é linda eles dizem mulher atraente linda eles chamam uma mulher com mais de 80 anos que viveu uma vida digna e honrada ele diz essa é uma mulher linda é interessante esse jeito dele é uma mulher linda viveu uma vida digna e honrada então essas que viveram uma vida digna e honrada geralmente tem um perispírito bonito então eu estou torcendo para as pessoas que estiveram assistindo aí o programa fique com um perispírito lindo para a gente dizer olha que mulher linda quando vocês ficarem velhas vocês vão demorar muito para ficarem velhas mas quando ficarem velhas fiquem mulheres lindas como os indianos falam é o perispírito geralmente os espíritos quando se apresentam ele dê acordo com o perispírito dele um espírito muito caridoso ele tem um perispírito lindo imagina o perispírito do irmão Dulce do amado Tereza de Calcutá do Chico Xavier agora um espírito que viveu uma vida grosseira ainda dando preferência o mal com certeza o perispírito dele está muito feio doutor José Nilson o senhor como médico homeopata um homem da ciência um homem da medicina em que ponto todo esse seu conhecimento pode estar colaborando no seu trabalho profissional está tudo ligado porque os médicos eles vão dar um salto de qualidade com a história do perispírito porque agora eles estão preocupados com a história da inteligência artificial estão preocupados com isso com o robô essa inteligência artificial vai trazer as contribuições vai trazer algum problema vai trazer muitas contribuições positivas mas na realidade ela não vai ensinar o médico a trabalhar aprender a olhar os sentimentos das pessoas sentir os sentimentos e sentir a alma você precisa aprender a olhar a alma das pessoas e esse olhar a alma é que vai fazer uma diferença muito grande porque por trás daquela pessoa que está precisando às vezes do trabalho técnico tem alguém que tem sentimentos que precisava naquele instante ser escutado e a medicina essa inteligência artificial não vai fazer isto ele vai precisar aprender a olhar a alma então a alma vai precisar ser discutido no meio médico e essa discussão vai abrir um leque imenso de internamento porque na realidade quem evolui é a alma o sujeito que tem a alma doente ele vai ser doente quem tem a alma sadia ele não adoece espírito puro não tem doença porque a alma dele já já está equilibrada ele já se equilibrou na com as essas caminhadas nossas então nós estamos indo nessa direção que na realidade vai esse conhecimento além de que eu faço homeopatia ela trabalha com o perispírito a homeopatia trabalha com a energia vital que é o corpo etérico mas na realidade você tem que ir na direção da alma e a direção da alma tem como piloto principal de referência nosso o modelo Jesus Jesus é o modelo ético moral maior que a humanidade tem a humanidade vai precisar discutir o evangelho como código de ética moral não existe código de ética moral maior do que isso e não existe referência maior do que essa e Jesus é a referência na medicina na educação na política a sociedade precisa de uma revolução mas uma revolução moral não revolução de arma de tiro revolução moral e nós já temos o modelo moral e o código de ética moral que é Jesus e o espiritismo aponta para esse modelo para esse lado para esse código de ética moral para esse lado o senhor acha que algum dia a gente vai conseguir fotografar o perispírito? mas não tem nenhum pingo de dúvida que nós vamos fazer isso sem problema nenhum existe tentativas tentativas de querer se aproximar como foi aquele 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 foto né indo nessa direção só que vai acontecer daqui a pouco é que nós não temos ainda maquinários capaz porque o corpo etérico é como se tivesse uma parte na terceira dimensão uma parte na quarta nós não temos ainda material capaz de fazer isso mas o homem no seu processo de evolução o Emmanuel vou te dizer essa é muito interessante acho que dá tempo um minuto o Emmanuel diz que ele volta no passado com o grupo dele e vê Jesus ensinando não Jesus o ensinamento que hoje está nas nuvens que os crentes moscas na nuvem então nós vamos ver não é só o perispírito nós vamos ver Jesus ensinando como ele ensinou por isso que ele diz ai de quem alterar um jota um tio então nós vamos ver o perispírito não ter um pígado no mundo espiritual eles receitam pelo perispírito eles vão examinando pelo perispírito seu fígado tem esse problema porque você fazia isto o outro ele vai sabe melhor esse centro de força está alterado porque você se conduzia desse jeito o exame do perispírito é uma das marcas da medicina espiritual ele fazer isto então nós vamos fazer isso vamos chegar nesse ponto em breve espero que sim espero que sim né deixa eu dar mais uma vez seu telefone então vamos lá mais uma vez o contato do doutor José Nilson Nunes Freire médico homeopata palestrante espírita ah então esqueci de falar que agora dia 2 de março aqui na Universidade de Santa Cecília vai começar aquele curso como chama o curso de integração de saúde e espiritualidade saúde é medicina é de saúde e espiritualidade saúde e espiritualidade é feito aqui de Santa Cecília foi a primeira universidade do Brasil a abrir um curso de medicina e espiritualidade tem todo ano e vai começar agora 2 de março 2 de março e é de sábado tem que ligar para a propósito de educação aqui da Unisanta e se inscrever são várias pessoas assim como o doutor José Nilson o doutor Flávio Brown o Caetano o Ricardo Salom sei lá o D'Alessandro tem vários D'Alessandro Fernando Guimarães são vários médicos várias pessoas aí que estão ligadas ao estudo da ciência e dão esse curso aqui para todo mundo gente é aberto viu não é para quem é da saúde não é para leigos tá bom para todo mundo dia 2 de março começa quem quiser saber mais é só procurar aqui a pós-graduação da Universidade Santa Cecília o telefone do doutor José Nilson para quem quiser mandar pergunta ou uma consulta com o médico homeopata é o 13 32 35 25 58 vou pedir para deixar aqui na telinha 32 35 25 58 é o telefone do meu convidado de hoje o próximo programa é com a terapeuta integrativa Daiane Goulart nós vamos falar um assunto diferente que é magia natural é um tema interessante e hoje eu encerro com o doutor José Nilson hoje não foi uma entrevista hoje não foi um bate-papo hoje foi uma aula professor doutor José Nilson Nunes deu uma aula hoje muito obrigado mais uma vez sempre é uma honra e eu aprendo muito com a sua presença aqui viu doutor José Nilson muito obrigado e a todos vocês um abraço bem forte fiquem com Deus paz, saúde e prosperidade e a todos vocês e a todos vocês e a todos vocês e a todos vocês Obrigado.